Um pesadeló Esse Delucas é um Lucas, não é nenhum Tá vendo isso antigamente? Esse Delucas, o Ratman Faz de novo e empurra Tira a coxinha da boca Esse Delucas Esse Delucas é o do Eu nunca joguei com ele bem, então eu não sei Eu acho que é ele, se pá Mas tenha cuidado com um pesadeló Quem é o pesadelo? O Mercury Tá, mas quem é o pesadeló? O Mercury é o pesadeló Quem é o caralho do pesadelo No smite Tá falando Ele é o pesadeló Eu preciso de medo dele Ué, tardado Não, aquela build Não, pode tomar no cu Puta que faz Nem fudendo Vou fazer a build de trarras É, exatamente Droga E aquelas gurela que tu mandou a foto Que porra é? Não sei de nada Ai Jesus Eu hoje na lanchinha O que? Eu hoje na lanchinha Ah, vi na lanchinha Bravo Bravo, filho Surfando Ai, ai, ai Eles roubaram Socorro Obrigado Tá queimando a cara dele Fode ele Quase morreu Toma mel na cara de vocês Essas piranha Ai, 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 ai Ai Talvez De nada, eu acho Mano, eu tô Acerta Eu não vou conseguir Apontar Tô aposentado bem demais Meu Deus do céu Ó, o O arraste-mei Tá vindo aqui Mano, é o Lucas, velho Porra, é o Lucas Quem é o Lucas, cara? Caralhão, tá difícil Acertar uma Umazinha? Não, eu quero ver nível 5, viado Meu Deus do céu Não é teu nem, caralho É, eu tô aposentada, caralho Mano, Zezinha, espera nível 5 pra você ver, então Jesus Cristo Eu não quero nem te falar Mano Eu vou para o meu mel, eu acho Vou para o meu mel, foda-se Parece que eu morri, viado É o Lucas mesmo Manda o PM? É o Bangu, caralho Sai da frente, porra Como é que você sabe? O que ele falou que é comigo, porra Pesadelo Porra, X, tu vai tomar no cu Tá bom, tá na minha cabeça agora, velho Que é o Pesadelo Porra Porra, Bacin Calma, eu dei o alt-stab, fodeu Caralho, Bacin, é uma mulher, viado Com calma, porra Ai, fodeu, eu dei o alt-stab, eu dei o alt-stab Eu dei o alt-stab, eu dei o alt-stab Eu senti o querer dela Em modo janela, velho Sem borda Mano, porque as vezes é tão freio Em modo janela sem borda, quando você dá alt-stab, você não precisa se preocupar com isso Caralho, é que injusto que você vê ali agora? Tchau Nossa, eu vi o vice Socorro O alt-stab está 4 ainda, né? Tem um boss aqui na jungle, ó, me fudendo O Minion Guerreiro da porra, velho Que isso, velho, isso aí Que isso? What the f... Caralho, seu louco Jesus Cristo, eu demônio Escuta aqui, Nion Ah, não, eu estou no Red A gente quer o 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 Red Mano, você não acertou A gente imagina onde tem ele, pelo amor de Deus O Red O Red Ai Pesadelo 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 Estou estacando piranha Não, não, não vou ter estacado comigo no time Mas eu estou upando nem a 3, porque eu estou testando um bagulho aqui Vai dar merda estacar Estou upando a 3 Pesadelo 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 Ai, c... Ele tem uma, não Uma, não Caralho, não está foda Não era seu nem essa porra aí? Caralho, Nion, morreu Reportada, reportada Tá em vídeo, tá em vídeo sim Ela tá entregando a vitória Só falta ela que tá Socorro Ah, não peguei meu ferrão Olha, ele errou o ult do Hashima Ele acertou em mim Acertou bem acertado em mim Joga Ai, matou o núcleo Vou cantar a música O Nion, se você ficar parado, aí a sede é o streamer Você tá focando o streamer Só pelo seu time, tá trolando Pra eu perder, sabe? Óbvio O jogador ficou parado na frente do inimigo O jogador ficou parado na frente do inimigo Hum? Aqui ó, aqui ó Eram os obis? Eu não tô na parede Eram os obis ou você errou? Eu buguei aqui Ah Ela ficou meio coloridinha Não, eram os obis Eram os obis Eu tô fudendo o place Ah, morri Morreu Ah, não acredito Ela é muito boa, velho Não, é o Rikudou, porra Pô mettre Não é É Ah Tá de brincadeira com a minha cara? Não Isso aí vai fazer você acertar as escolhas Eu não vou ter certeza Tem certeza que você vai acertar as escolhas Se você pegar esse härd Não Sacaga Ah, caralho. Calma. Caralho. Morri! Meu Deus! Pra que isso? Ah, eu rei minha última. Caralho, achei que você tinha morrido. A bolinha, que coisa, você sumiu. Mano, eu errei a ponta ult. Eu errei minha ult, porque a discord fez ele ficar tremidinho. Você ficou bêbado. Bêbado de maçã dourada. Exatamente. O pau meu não pode ser muito bom. By the way. Eu to upando a 3. Não, não to destacando não. Pode matar o amigo. Não quero. Eu to destacando. Desculpa, não. Aquei, 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 aquei. Aquei, 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 aquei. Não. Aí o talk assim, eu vou curtir. Mas não, eu vou ter que fazer o almômbro de acaba e que tá aqui mesmo, viado. Tô falando, mas tem que arra dar, vai arra dar Cara, tô te focando, tem que arra dar Vou fazer Frostbound no Amusei em casa Ô, o nego foi bolado, meu querido, você viu os comentários? Ai, o nego é tão ruim, tem que apelar, não é casual O nego foi puto Tô mal no cu, velho Que isso, velho? Ah, velho, eu não acredito que a minha unha Eu vou bater nele Vem de volta Ai, eu tô perdendo um E, Q, W. Ai, que doroso! Ai, que doroso! Jesus Cristo, dano! Não! Acertou?! Meu Deus! Ela acertou, cara! Eu morri! Eu perfeito que tu viu isso! Meu Deus, eu vi muito! Caralho, cuzão! Vou mandar pro Nuke, velho, isso aqui. Mas ela só acertou a ult, danajar! Oh! Acertou?! Caralho! Ela tá dando muito dano, essa porra. Deixa eu ver a build dela. Ah, tá jogando cropped isso. Tinha um TP, velho! Baaaam! Se eu não errasse a porra dela. Eu usei a porra. Nossa, ela tá level 12. Eu usei o TP, porra! Eu quero igual a Fabiola. Que morro que foi, né, vai ficar. Nossa, não! Vai pra ver, tá? 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 O Cheater já deve ter sido gancado de novo. Gancado? Por quê? Quando ele ficar quieto assim... AAAAAAAH! Eu tava concentrado aí. Tem blue? Ah, o cara roubou blue. Oh, agora eu vou ser facon, fio. Cheater, eles vieram pegar aqui, ó. Aí, aí, o Cheater! Deu dash, isso aqui tá invisível. Ai! Au! Muitos que deram, me ralphou. Se eu não acertar uma piroca do cu. Ai, meu melzinho, viado, pado! Meu melzinho ralph o cara, viado! Ai! 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 Sempre deixa a... a... a vagabundo ali. AAAAAAAH! Eu sou alado, viado. Queimaiata sem ult. Ela não morreu. Oh! É o triple! É o triple! Vai em cima, porra! Eu te matei, eu te matei. Vai. Mano, essa discord é... Essa discord é... Essa discord é... Essa discord é... Essa discord... A discord tá muito puta, velho! Ela tá dando mó dano. Tô fazendo rune forage. Caralho, eu peguei mó dinheirão pra não matei a... Ih, matou! Ih, ele os lobis beitou! Ih! Olha! Acertou! Jesus fucking christ! Solado! Ih, tô lagando! É, tô lagando! Não, esse desse aqui é foda. É espécie baile. Ele me chamou de filme! Ele falou que vai me comer, caralho! Maté ele! Eu mando a pente ele agora. Eu não tem... Não tem barro. Ih, tem barro. Não dá pra mandar pente, não tem barro. Pesadelo! Toma meu véu! Ah, americano. Eu vou brincar e pula. Eu vou brincar e pula. Eu vou brincar e pula. Certo? Não, não tem barro. Não, não tem barro. Uou! Dããããão! Espera eles usarem o beam e tal. É pior que eu venho os brindando. Só que eu por aí. Eu sei que tu viu que apareceu que... Oh, dá pra levar isso aqui. eu eu tô na parede eu tô na parede olha como eu vou olha como eu vou eu tô largado não, eu não brinquei eu brinquei a história da parede auu não ai caraca que isso fez play eu tô invisível eu tô invisível ele não tá me vendo eu tô invisível toma aqui invisibilidade pedra de gelo é um Hadouken oi peraí nossa eu tenho um peidinho caralho eu estudei como é que fez barulho porra eu fiz fez velho, ou foi tua cadeira não sei, foi um dos dois auu chuva de gelo chuva de gelo chuva de gelo a gente pode tá aqui ó e o Hadouken perde o Hadouken aí piranha vagabundo é isso mesmo eu compro sempre o Hadouken eu compro sempre o Hadouken e o Hadouken colmeia ai ai morri chuva de gelo Nhano, cadê o seu? Ih, a Nhano morreu. Ih, a Nhano morreu, foda-se. Minha goza! Calma, que falagado, porra. PEDRA DE GILO! PEDRA DE GILO! PEDRA DE GILO! PEDRA DE GILO! Eu estou com lag, delay! Eu estou com uma N.A.G. PEDRA DE GILO! Olha, é um baitô, baitô! PEDRA DE GILO! Eu estou na garra, rapaz, socorro! Eu também estou na garra! Eu estou com um cais de fundo! Oh, oh, os jokes! HAHAHA Toma, esse ferrão na... Nossa, que dano, você viu? Jesus Cristo! Tem graça também, filho da puta! Toma! Eu errei me... Eu errei me é dois? Sério que eu errei? Errou dois. WTF? WTF? Eu vou ter matado ninguém. Ah, eu morri muito! Ai, eu morri muito! Ai, meu Deus! Peraí que eu vou fazer escurrir gelo! Tomei taunt! Holy f... Vou fazer isso daqui, cadê? Vou fazer isso daqui, cadê? Sério... Tem que comprar centa pra tirar o ar de três. Esses sujos comprando centa. Tem que comprar centa de ping. Ah, é cadacão? Não. Tá na caia ainda. Tá ouvindo a gente? Não! Eu acho que não. Quando ela fica alagada, ela não escuta ninguém. Não consegue escutar, nem falar. Mano, essa risada é muito exagerada, viado. Cadê a centra, viado? Cadê a centra, viado? Pode sair daí. Ah, socorro! Não! Não! Não vai passar nem em mim! Não! O Merlin comeu meu... Merlin não, o Merlin com meu... Não! 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 Vou me perder, porque não morreu. Iiiiih... Agora ela tá errado. Ai, velho, o Merlin meteu um porradão em mim, cara! Não, não! O Merlin meteu em mim também? O Merlin meteu em mim também? Ai, caralho! Tito, você tem que fazer a build do Trey Raid, velho. Eu tô que eu amei o build do Trey Raid. Não! Defender! Pô, o cara levou ali, velho. Usou builds. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Caralho! Puta nele, porra! Tava sem builds. Mas ela não conseguiu nem se mexer? Tava sem botar. Tava sem botar. Mas ela acertou a 3, com majestu... 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 Logicamente. Mas ela não conseguiu mexer. Mas ela não conseguiu mexer. O Merlin tá lutando, viu? Ah, ele lutou. Errou. Morreu! Não morreu, WTF? Que brilho zobisius? Ai, 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 ai! Mano, olha a vida da história! Que brilho zobisius! Errou! WTF?! Eu explodi! Pegou? Caralho, desculpa aqui! Queima, suzinha! Caralho! Sim, double kill! Polpa, não, escutuando aqui! Tá limpando as mãos aí, tipo... Limpando as mãos? Tipo... Leva? Acho que você leva. Leva, 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 leva! E ai, não vim vindo impedir O que? Brabo Caralho, levou mesmo? Eu falei que eu levei mesmo Eu vou fazer o head e vou morrer por causa disso Eu vou dar back, eu to com 3k agora Hehehe Não tem nada pra me deixar Atrás de nós Pegou o head Peguei, peguei Não tem nada pra me deixar O que? Tito, confite em mim Tito, f*** como ele Uta neles, po Auuu, 500 100% Dá B Vem de volta! Você trouxe a força para mim! Tem que copar sempre, viado Viver a linha mesmo Os cara tem um puto cheio de sempre Aqui, Discord! Uh, boa Dá para levar o Mercury, hein? A gente tem um apertadinho com ele Apertadinho Um 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 É o teu pai, pô. Tava perdido e achou ele aqui. Não dá pra ele falar do meu pai, não, porra. Mas você não fala do teu pai? Oxito, isso aí é pesado, chico. Não, ela falou que ele fugiu. Não, mas ele fugiu. Pegou uma cigarra, alguma coisa do tipo assim. Não. Isso é muito pesado, chico. Mas ela é aqui fora, porra. Não é minha culpa. Oxi. Ai, seus robôs, eu remesso o fogo. Ai, meu caralho, quanta coisa. Sai. Ai, caralho, mete o pé que eu tô morrendo. Corre, porra. Eu tenho um azar. Eu te ajudo. Ah, velho. Ele tá... Ele zoece, zoece. Morri. Ai, velho. Eu não consigo chegar batendo nele. Ele me manda pros céus. Perdemo. Mano, eu morri dez vezes, que porra. Caralho, você é horrível, você é um lixo. Você é... Você é um cocô, Chito. Chito, sabe o que você é? Um estrume. Um cocô de... de cocô, mano. Você é um cocô e eu vou matar você. Já viu esse filme? É... Stallone Cobra. Você é um cocô e eu vou matar você. Nunca vi. Tá inventando, tá inventando. Procura depois. Tá inventando. Procura aí. Você é um cocô? E eu vou matar você. É dublagem, é sério. Não, não, não. Tá inventando. É o no grupo do Chito, tá ligado? Não o filme dele. Tá inventando essa porra aí. Não, procura, procura. Procura aí agora. Procura também que dê no vídeo. E dá like também. Tchau.